Tantas vezes eu me perguntei Até quando eu carregarei barreiras Construídas no meu coração Que o destino me prendeu e me fez sofrer Sabe quantas vezes eu vivi? Sabe quantas vezes eu saí em busca De algo para sofrir meu coração Porque eu não podia mais Porque eu não podia mais Cantar Depois das lutas vem A tranquilidade que só tem Aqueles que tem Cristo no coração E agora é possível cantar E agora é possível dizer Sou feliz Depois das lutas vem A tranquilidade que só tem Aqueles que tem Cristo no coração Que recebeu o céu do perdão Que recebeu o céu do perdão Sabe quantas vezes eu saí? Sabe quantas vezes eu vivi em busca De algo para sofrer meu coração Porque eu não podia mais Canta Depois das lutas vem A tranquilidade que só tem Aqueles que tem Cristo no coração E agora é possível cantar E agora é possível dizer Sou feliz Depois das lutas vem A tranquilidade que só tem Aqueles que tem Cristo no coração Que recebeu o seu do perdão E é no louvor Que recebeu o seu do perdão A tranquilidade que só tem Cristo no coração E é no louvor Que recebeu o seu do perdão Legenda Adriana Zanotto